Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu Amata e Aceló, eu vou apresentar esse bichinho, bem pequenininho, muito esperto, cheio de patinhas e bem bonitinho, conhecido como piolho de cobra, emboá ou gongolo. O gongolo é um miliápode, que significa muitas patas, da classe dos diplópodes, que significa patas duplas. Essa espécie de miliápodes é diferente dos quilópodes, como a lacraia ou a centopeia. O gongolo tem o corpo mais arredondado e não possui ferrões ou garras para inocular veneno. É comum encontrar esses bichinhos nos quintais, na horta, nos jardins e até mesmo em vasos de planta dentro da nossa casa. Muitos acabam sendo esmagados pelo fato das pessoas não conhecerem. Ganhou esse nome piolho de cobra, mas não tem nada a ver. Esse é um excelente triturador de resíduos sólidos. Os piolhos de cobra, vamos chamar de gongolo, que é mais bonito, e também não causa medo. Eles se alimentam de vegetais mortos e podem produzir um adubo orgânico que não deixa nada a desejar do composto gerado pelas minhonas. Os gongolos podem medir até 10 centímetros. Eles se alimentam de materiais naturais em decomposição, como folhas, troncos e pequenos animais mortos, misturados ao solo. Gostam de ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com muita matéria orgânica disponível. Por isso, é comum encontrá-los em jardins e nos quintais. Muito adaptáveis ao clima e ao ambiente. Eles são encontrados em todo o território brasileiro. É um animal muito importante nos processos de decomposição. Se ele aparece aí nas áreas que você cultiva ou que você faz compostagem, e ele está lá no meio, agradeça, pois eles são muito eficientes em transformar resíduos orgânicos em composto. Um composto rico em muitos nutrientes, conhecido como gongo composto. Eu já vi pesquisas que mostraram que os gongolos podem ser até mais eficientes do que as minhocas na transformação dos resíduos orgânicos. 10 litros de resíduos orgânicos, por exemplo, é transformado por eles em 3 litros de composto, riquíssimo e muitos nutrientes. O gongo composto. E apesar de cumprir uma função muito importante, muitos não o querem por perto. Mas será que realmente eles podem nos oferecer riscos? Podem transmitir alguma doença? É perigoso? Pode fazer mal? Não. Eles são pobres em bactérias patógicas e não frequentam áreas onde os alimentos são manipulados. São seres muito limpinhos. Gostam de folhas e principalmente de troncos apodrecidos. Não picam, não mordem, não ferrou. São seres inofensivos para seres humanos e também para os animais domésticos. O seu mecanismo de defesa é enrolar-se e proteger-se ao serem tocados. Eles liberam um odor composto de iodo e cianeto de hidrogênio, que é bem desagradável para os seus predadores. Porém, não faz mal algum para a gente. Esses pequenos seres nos mostram o quanto é importante conservarmos os solos para garantir a vida desses pequenos animais e de muitos outros que nem conseguimos enxergar, mas que cumprem funções importantes no meio natural. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Compartilhem esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Célula Ambiental. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto